Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e vocês não vão acreditar hoje que eu acabei de voltar. Acabei de voltar da loja de tinta, porque eu tive que comprar mais tinta pra pintar as coisas aqui em casa. Gente, acho que é a terceira ou quarta vez que eu saio pra poder comprar tinta pra pintar as coisas. Mano, não acaba nunca essa pintura. A gente tá aqui, ó, esperando esperando, esperando as coisas chegarem pela internet aí não chega. Aí eu tinha comprado um monte de tinta pela internet, não chegou, era pra ter chegado dois dias atrás. Aí eu cancelei a compra hoje, fui na loja mesmo pessoalmente e comprei, gente. Comprei mais quatro tintas comprei, ó, uma tinta rosa eu amei esse rosa, eles fizeram lá na hora. Esse verde também eu escolhi eles fizeram na hora. E aí tem uma tinta vermelha logo logo vocês vão saber pra onde que vai. E uma tinta amarela E aí, gente, a gente tá nessa saga de pintar o meu estúdio. Eu não aguento mais pintar o meu estúdio, mas eu acho que no vídeo de hoje meu estúdio vai ficar assim, praticamente pronto, porque olha só o que chegou aqui em casa os móveis. Só que pra montar esses móveis eu preciso terminar de pintar então eu vou levar vocês lá agora que a gente vai passar mais uma mão de tinta eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Tá ficando lindo Ó, gente, já tô aqui no estúdio. Desculpa o eco, mas é que tá completamente vazio né? Deixa eu abrir essa porta aqui pra ver se melhora Melhorou a produção? Alô, alô, testando Acho que melhorou, né? Então, da última vez Ai, vocês já estão vendo spoiler. Da última vez que eu mostrei pra vocês no estúdio eu tinha pintado a parede ali de roxo, mas tinha ficado muito feio. E eu pintei metade de uma parede amarela e ficou legal. Então, ó esse daqui vocês já viram. A parede amarela ficou perfeita. Só manchou um pouquinho ali então a gente vai ter que dar uma arrumada. Mas essa parede roxa, gente, já foram três mãos de tinta e ela fica toda manchada Eu acho que é aquilo. A gente comprou uma tinta que tava ruim. Aí eu tentei misturar um monte de corante pra tentar chegar na cor e aí ficou tudo cagado. Então eu vou acabar mudando essa cor dessa parede. Já, inclusive, comprei, né? A tinta rosa. Não gostei tanto assim do roxo achei que ia ficar um tom diferente, mas gostei não, gente. Achei muito escuro e muito nada a ver comigo. Então eu vou passar um rosa que eu amo. E aí na parede de frente aqui que eu tô olhando agora, eu queria uma coisa diferente eu queria que ela fosse toda colorida eu só não sabia ainda muito bem como que ela ia ser colorida. Aí eu peguei o aplicativo aqui no celular eu fiz tipo uma montagem assim como se fosse uma parede coloridona e eu gostei de como ficou. Então olha só Gente, olha olha isso. Ela não tá finalizada ainda eu vou finalizar ela hoje. Mas dá pra acreditar que foi a gente que fez isso? Olha esse desenho cara. Aí eu quis fazer aquela parte preta e branca, porque eu gosto muito da questão do preto, né? Eu sempre uso roupa preta eu gosto bastante de maquiagem toda pretona então eu queria que tivesse uma parte preta no meio do colorido. O colorido eu também amo então eu coloquei cores que eu gosto muito que no caso é o amarelo, o vermelho aí esse amarelo, né? É o amarelo mais escuro não é tão clarinho. E eu vou colocar aqui no meio. Essa faixa aqui vai ser uma faixa rosa essa parede eu vou transformar ela em rosa também. E acho que aquela ali em cima vai ser um roxo diferentão também que eu vou misturar as coisas e fazer dar certo Então é isso que a gente vai fazer agora. Antes de montar os móveis, precisamos terminar de pintar esse estúdio Eu juro pra vocês que eu não tô nem acreditando gente, finalmente aquela parede deu certo. Olha só A gente acabou de passar a terceira mão de tinta rosa. Ela tá meio esquisita assim porque ela tá secando a gente literalmente acabou de passar mas depois ela vai secar e vai ficar perfeita Na segunda mão já tava perfeita só que ainda tinha alguns pontinhos assim que eu queria melhorar. Então eu passei outra mão em tudo e agora vai, gente. Nem acredito mas finalmente! Olha só metade da parede amarela, parede inteira rosa. Aí aqui eu fiz esse design falta terminar de pintar ali em cima mas ali vai ser super tranquilo, super de boa Aí eu fiz essa parede toda coloridona que é pra fazer vídeo pro Instagram, pra tirar umas fotos legais. E o que falta fazer é tirar agora toda essa fita que a gente colocou ao redor, tá vendo nos cantinhos. E depois, gente vou ter que comprar uma tinta branca pra passar aqui, ó. Tentei passar uma que já tinha aqui mas a tinta que tem aqui é bad, então ficou feio Tentei comprar a tinta branca pra poder corrigir os lugares que a gente borrou, mesmo com fita mas é isso, cara! É isso! Olha só! Que demais, gente! Nem acredito, cara! Então vamos lá, já vou começar a parte de tirar a fita, porque essa parte é muito legal eu adoro! E aí sempre dá medo também de ter pintado tudo errado, né? Mas... vamos torcer pra ter dado certo, olha só Tanananananana! Olha que maravilha! Adorei! Comecei a tirar a fita, gente, desisti porque como a gente ainda tem que passar a segunda mão da tinta naquela parte lá que eu falei aqui em cima, sabe? Aí não... não rolava, né? Tirar os negócios tudo, já tirar a lona, porque depois vai que pinga no chão Aí agora a gente desceu, já arrumando a casa limpando tudo. O Gabriel tá ali com o mop limpando a sala, já varri tudo Gente, vocês acreditam que a gente... Cadê? Cadê o aspirador de pó? Denúncia! Lembra desse aspirador de pó aqui, gente que a gente comprou pra ajudar aqui na casa não sei o que lá, que a gente foi até no mercado comprar? Gente, eu acho que a gente jogou fora o negocinho ali o recipiente que fica ali naquela parte que tá faltando O que que acontece? O aspirador de pó tem um vidrinho que fica aqui que ele puxa a sujeira e depois você tira esse vidrinho pra poder tirar a sujeira de dentro e continua aspirando O Gabriel tirou pra poder limpar e aí a gente não sabe o que que aconteceu mas alguns dias depois a gente foi lá pegar os negocinhos e não tinha todos A nossa teoria é que um desses copinhos porque são várias pecinhas, né? várias coisinhas que você desmonta pra poder limpar o aspirador a gente acha que a gente acabou jogando um desses copinhos que precisa pra colocar aqui no lixo então agora a gente não tem mais aspirador de pó porque a gente jogou o copinho fora, gente como que pode? Gente, tá até com a etiqueta ainda Ah, tá vendo? É esse negócio em laranja aí, ó que tá na foto Tá até com a etiqueta, a gente nem tirou a etiqueta a gente usou, tipo, sei lá, duas vezes no máximo e não tem mais como usar a gente vai ter que comprar outro aspirador de pó aí, enquanto a gente não compra outro aspirador de pó a gente tá tendo que varrer a casa inteira e depois passar o mope, a gente comprou o mope ajuda demais mas enfim, aí eu vim varrendo vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo eu vim varrendo lá de cima e até aqui embaixo e limpando as coisas e agora o Gabriel tá passando o mope, gente foi essa tarefa pra limpar essa casa suja muito principalmente agora com esse negócio da pintura, né? a gente tá vivendo assim montando móvel e pintando parede montando móvel e pintando parede a nossa lavanderia, pra vocês terem uma ideia olha só como tá olha isso tudo coisa de tinta isso porque eu já arrumei olha esse barulho qualquer necessidade desse barulho mas enfim isso aqui, gente, é arrumado, tá? arrumado porque tava bem pior porque a gente realmente fica vindo aqui o tempo todo ó, só pra vocês terem uma ideia essa é a sacola de fita crepe que a gente fica tirando da parede do tanto que a gente já pintou e despintou e pintou de novo enfim, tá acabando, né? meu estúdio só falta uma mão e aí falta pintar aqui embaixo ainda mas eu acho que vai ser mais de boas porque a gente já comprou todas as tintas só pra dar um spoiler pra vocês ó, vai ter uma parede verde que eu comprei hoje a tinta vai ter uma parede vermelha e vai ter uma parede amarela tudo isso de acordo com o projeto da arquiteta, tá? que ela já mandou várias coisas então a gente já vai estar pintando tudo já, gente então é isso, né? terminar de limpar a casa subir pra dar a segunda mão de tinta e montar esses móveis finalmente acabamos a pintura, gente olha essa parede coloridona que linda que ficou meu Deus vou mostrar em detalhes pra vocês, gente tá muito lindo olha só a minha parede coloridona, gente ficou tão bonito ficou tão a minha cara eu amei demais, cara e o rosa, ó falei pra vocês que ia ficar bom aqui pegou certinho não tem uma falha nele tá perfeito aí, ó vocês podem estar vendo não sei se todo mundo ouviu mas ali em cima deu um probleminha nessas faixas pretas que essa daqui ficou muito fina acho que quando a gente foi colocar a faixa a gente colocou ela meio torta aí ontem eu tentei dar uma consertada vamos ver se funcionou não tinha como porque assim, torto já ficou, né? mas eu dei uma engrossadinha nela tá vendo? que lá em cima fica mais fino mas é isso aí, cara tem muito o que fazer, não e aí eu terminei aqui também essa faixa preta que tinha faltado mas acabei essa parede finalmente então qual que é o plano? essa parede aqui vai ser a parede que vai ficar um armário grandão pra guardar equipamento essas coisas que eu preciso organizar e também vai ser a parede que eu vou gravar vídeos em pé pro Instagram então eu posso usar tanto aquela parte preta e branca quanto essa parte colorida eu fiz exatamente pensando nisso nessa parede rosa aqui atrás e maravilhosa vai ser onde vai ficar a minha penteadeira e a minha estante com os meus livros tudo isso seguindo o projeto da arquiteta que já tá mais ou menos assim pronto já e aí nessa parede aqui atrás que ficou metade amarela e metade branca aqui vai ser o meu office particular só meu, né? tem um escritório lá embaixo mas esse aqui vai ser só meu e essa parede amarela aqui vai ser onde eu vou gravar os meus vídeos pro Instagram também videozinhos de maquiagem pro Reels essas coisas que não preciso ficar em pé e aí aqui atrás de mim vai ter um espelho grandão e eu deixei essa parte aqui do quarto branca mesmo e o resto todo coloridão era assim que eu queria foi assim que eu imaginei ainda vou colocar leds ao redor de tudo igual tinha no meu quarto lá nos Estados Unidos e aí, gente tem uns probleminhas na pintura que eu ainda vou resolver, né? não acabou 100% não e sempre fica uma coisinha ou outra, né? aí, por exemplo tem essa mancha aqui na parede que é uma mancha amarela peguei uma tinta branca que tinha aqui em casa e fui passar na parede só que eu percebi que era outro tom de branco então eu vou ter que comprar uma tinta branca desse tom aqui pra poder passar aqui e consertar aí é linda em cima também tá vendo? ficou um manchadinho de amarelo aí eu vou ter que comprar tinta branca e consertar também um problema que eu encontrei é que pra fazer os recortes você precisa pôr uma fita crepe quando eu fui tirar a fita crepe meu filho, de cima da tinta olha o que aconteceu ali no canto olha ali pra vocês verem descascou a parte amarela, gente socorro e essa tinta amarela foi uma mistura da tinta branca com corante amarelo com corante da cor ocre nem sabia que essa cor existia mas descobri comprando corante então tipo, é um amarelo que é uma mistura e pra eu chegar naquele tom ali pra consertar aquilo ali gente, eu nem sei o que fazer sinceramente mas eu comprei uma tinta amarela pra passar lá embaixo mostrei pra vocês inclusive acho que eu vou tentar passar ela ali vamos ver se fica legal, né? de longe também não dá pra... não, né? aquela ali dá infelizmente aquela ali dá mas enfim, gente finalmente eu acabei meu Deus acho que contando no total, gente foi mais de uma semana pra pintar esse quarto foi tipo uns oito dias só pra pintar o que mais eu trabalho foi essa parede aqui mas agora eu só tô feliz porque acabou e aí, gente já inventei outra coisa porque eu não consigo parar eu falei pra vocês que vai um armário grandão ali na... nessa parede colorida esse armário grandão nesse momento está aqui, ó aqui no chão eu comecei a montar ele ontem por isso tá esse caos aqui gente o que eu fui inventar? cara, eu podia ter contratado alguém pra montar isso aqui pra mim porque eu acho que esse é o móvel mais difícil que eu já montei na minha vida lembra do manual da mesinha de cabeceira que era grande isso aqui eu não sei nem o que explicar pra vocês olha só pra vocês verem já começa aqui que só dessa pecinha aqui gente, tem 70 70 parafusos desse pequenininho aí 3 parafusos desse aí 16 desse tem tudo isso daqui de peça aí ontem eu tive que fazer a seleção aí já separei eles por montinho tipo aqui é A aqui é B aqui é C aqui é D aí o armário vai ser assim, ó e aí eu preciso montar cada uma dessas pecinhas olha o tanto, gente olha o tanto de detalhezinho ontem quando eu tava montando aquela peça ali no chão cara, foi muito difícil deixa eu ver se eu acho ele aqui pra mostrar pra vocês ó, isso daqui é cada uma das pecinhas que eu vou ter que encaixar aí começa aqui na parte lateral e aqui, olha o tanto de detalhe que tem, gente já finalizei toda essa parte e essa parte que é isso daqui, ó e aí todos os parafusos já estão no lugar mas, gente, é um quebra-cabeça real é muita coisa, gente o manual é gigantesco é muito detalhe mas, assim, eu acho que vai dar certo eu amo fazer essas coisas manuais encaixar coisa resolver quebra-cabeça tudo esse negócio de lógica, assim não é lógica, né você só tem que seguir o negócio mas, assim, eu amo eu amo, amo, amo amo fazer isso eu tô amando montar móvel mas cansa muito e demora muito tempo então é por isso que geralmente sou eu que faço isso porque, assim, eu tenho bastante paciência só que eu também fico bem ansiosa, sabe pra vocês terem ideia a mesinha de cabeceira a que eu montei sozinha eu levei duas horas pra montar e foi uma coisa, assim, relativamente simples então imagina montar um guarda-roupa porque é um guarda-roupa que eu vou usar como armário, né porque achei ele super bonitinho então, assim, são muitas e muitas peças mas eu acho que vai rolar, gente então vou tentar montar esse negócio aqui vou ver quanto eu consigo fazer sozinha, né e aí tem mais móveis pra montar praticamente todos os móveis do meu estúdio chegaram falta só a penteadeira então tem que montar tudo isso mas... o meu estúdio tá ficando pronto, gente olha essa pintura caraca, eu que fiz emocionada bora montar móvel olha esse progresso temos quase um lado do guarda-roupa montado, gente pra mim o que mais me irrita desse negócio de montar móvel é isso aqui, ó vou mostrar pra vocês aqui no manual fala que tem que ter um buraquinho aqui do lado dessa madeira vocês estão vendo? tem um buraquinho minúsculo aqui que é pra encaixar essa outra peça aí você vai olhar e o buraquinho minúsculo tá aqui em cima mas era pra ele tá aqui, ó do lado dessa peça aí era pra eu ter colocado essa peça um pouco mais pra baixo porque não tinha nenhum buraco mostrando onde que tinha que furar não era esse buraco aqui, tá? e aí, gente era pra ter um buraquinho aqui perto que essa madeira ia encostar aqui igual dá pra ver aqui na foto de baixo, ó tá vendo aqui que essa madeira atravessada encosta nessa? era pra ter um buraco aqui mas o buraco que eles fizeram foi aqui no lugar errado então, tipo assim não vai ter como encaixar eu odeio quando acontece isso porque eu fico será que eu furo? será que eu tento fazer no lugar que eu acho? será que eu faço mais pra baixo? aí, enfim, gente acho que vai dar certo, hein? pausa na montagem começou a chover nossa casa tem um pequeno problema quando começa a chover que se as portas estiverem abertas molha tudo aqui dentro aí, pelo menos tá fechada essa parte da varanda aqui, gente o Gabriel já mostrou no canal dele, inclusive ó, quando chove deixa eu mostrar como que fica parece que vai alagar vai entrar tudo dentro de casa ainda não entrou, né? espero que nunca entre mas fica foda olha só isso nossa varanda tem alguns ralos tem aquele ralo tem aquele ali também mas parece que ele não é o suficiente, sabe? eu sinto que a água sempre vai entrar tá vendo aqui? mas tem uma distância ainda, né? acho que não entra não mas teve um dia que choveu muito forte que pareceu que ia alagar tudo aqui assim, gente foda, né? trabalha aí, ralinho faz o seu papel mas eu tô amando esse clima de São Paulo, gente tô achando aqui super fresquinho a gente chegou ali no finalzinho do verão, né? e aí a gente pegou uns dias bem quentes chegava ali assim duas, três da tarde ficava bem quente aqui dentro de casa nada comparado com Orlando, né? já é um calor assim aceitável mas agora tá fresquinho tá muito fresquinho aí fica entrando um vento assim aqui tem bastante janela então fica super fresquinho aqui em casa, gente sentindo falta do ar-condicionado na casa inteira? pouquinho pouquinho faz falta, viu? portanto que nessa época do calor mesmo que a gente pegou um calorzinho aqui foi difícil o bom de Orlando é isso, né? que por mais que a cidade seja muito quente dentro de casa você tem ar-condicionado o tempo todo mas enfim eu gosto também quando tem vento, sabe? e a gente anda acordando tão cedo, cara que são dez da manhã e eu tô com fome eu quero almoçar a gente já tá acordando tipo sete horas pra poder começar a trabalhar gravar vídeo, editar vídeo pensar em tempo responder e-mail um monte de coisa então chega esse horário que é quase onze horas eu vou ficando com muita fome então acho que eu já vou aproveitar e vou almoçar pra depois a gente terminar de montar o móvel eu tava pensando em investir na minha carreira de montadora de móveis mas esse guarda-roupa aqui me fez mudar de ideia porque foi muito difícil quase impossível estamos terminando ali as últimas peças gente, sério o que que é isso? o que que é isso? que móvel é esse? meu do céu difícil demais, cara nossa, teve umas horas aqui que eu fiquei pensando meu Deus, não vai dar certo não vai dar certo aí o móvel não veio com os buracos no lugar certo eu inventei uns buracos no ovos tá ali, ó ó, quase pronto o Gabriel tá dando os últimos retoques tipo que pedi ajuda que eu não tava aguentando mais não e aí, ó acabei deixando umas peças de fora aquelas peças ali eram pra ir ali são prateleiras e coisas desse estilo porque o que eu vou guardar ali dentro desse móvelzinho é equipamento equipamento de gravação luz, tripé então coisas muito altas e aí se eu colocasse as prateleiras ali não ia ter espaço entendeu? agora vamos fazer o último teste vai, pra ver se deu certo ficou bem limite ali, ó mas... ai, mó, mas deu, mó fechou deu certo não acredito aí tem que colocar ali, ó aqueles detalhezinhos dentro da gaveta dentro não no puxador da gaveta só que o trem é tão duro que você tem que dar martelada e aí você acaba estragando o negócio porque você tem que martelar ele onde você já se viu isso? mas você tá vendo que arranha? arranha ele arranha ele vai, bota o de baixo última coisa que falta ficou meio ruim isso aqui o que? tá meio mal feito é, ela é torta sim é estilo ah, agora eu não sei é porque talvez tenha dado alguma questão aqui, né porque tipo, ó puxa de baixo é porque você enfiou ela lá pra dentro mas aí, ó perfeito é porque ela não é retinha ela tem um estilinho eu escolhi por causa disso porque ela era diferentona aí falta só pôr o de baixo ali e acabamos e aí tchau e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri